Que senta pra mim, lógico que eu vou Deixa o papá, agora mais uma Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do coco Ata! Que senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do coco Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do coco Ocho, Marcel Souza! Eu tô na vinha O meu golzinho é foda, sabe por quê? Eu pego as alvinhas e levo pro rolê Depois da reluada, quer sentar pra mim Essa é a canção de tacu-tacu dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda, sabe por quê? Eu pego as alvinhas e levo pro rolê Depois da reluada, quer sentar pra mim Essa é a canção de tacu-tacu dentro do meu golzinho Que senta pra mim, lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa novia dentro do coco Segura, papá! Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do coco E a nossa versão é... Ah, zero, 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 eu quero os que senta pra mim Vige, papá! Acho que eu vou Taca nessa novia dentro do coco É uma boa fé pros paredões, hein? Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do coco Ocho, Marcel Souza! O meu golzinho é foda, sabe por quê? Eu pego as alvinhas e levo pro rolê Depois da reluada, quer sentar pra mim Essa é a canção de tacu-tacu dentro do meu golzinho O meu golzinho é foda, sabe por quê? Eu pego as alvinhas e levo pro rolê Depois da reluada, quer sentar pra mim Essa é a canção de tacu-tacu dentro do meu golzinho Que senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do coco Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do coco Ocho, Marcel Souza! O meu golzinho é foda, sabe por quê? Trash! 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 Simba Tchau, tchau Tchau, tchau